Na sessão plenária desta terça-feira foi votada a proposta do Poder Executivo que prorroga a suspensão de procedimentos administrativos por até 180 dias em decorrência da pandemia da Covid-19. A ideia do governo é tentar minimizar os efeitos da pandemia, prorrogando a lei que concedeu um prazo maior aos contribuintes que não entregaram ou não cumpriram com as obrigações acessórias e que suspendeu processos e procedimentos de suspensão, perda e desenquadramento de empresas e instituições que recebem incentivos fiscais. O texto substitutivo foi aprovado e vai a autógrafo. Já na segunda sessão extraordinária foi analisado pelos parlamentares o projeto que isenta as doações provenientes de entes privados destinadas à campanha de compra de vacinas contra a Covid-19 do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o IT-CMD. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outra proposta votada pelos parlamentares altera a lei que regulamenta a concessão de incentivos fiscais para projetos culturais. O projeto coloca como requisito para concessão de incentivo à utilização dos imóveis tombados ou de reconhecido valor cultural para a instalação de equipamentos culturais de acesso público. A ideia é manter vivas características da história dos locais, preservando a cultura fluminense. O projeto foi aprovado e vai para a sanção do governador. Na terceira sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto de lei que institui a política estadual de conscientização dos impactos ambientais, econômicos e sociais pós-pandemia. Alguns temas a serem abordados por orientação do autor do projeto são a redução de gases poluentes na atmosfera, a redução dos gastos das empresas com os funcionários e o aumento na produção de lixo pelas famílias. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Os parlamentares analisaram ainda o projeto do deputado Atila Nunes, que cria o programa de prevenção à síndrome da unha patela, doença genética que resulta em unhas, rótulas e até cotovelos pouco desenvolvidos. O objetivo é conscientizar as pessoas da importância da identificação precoce da doença para aumentar as chances de cura. O projeto recebeu duas emendas e retornou às comissões. Outro projeto votado quer promover o treinamento e a capacitação dos servidores dos órgãos de segurança pública para o enfrentamento de crimes cibernéticos. De acordo com a autora do projeto, deputada enfermeira Rejane, a prática de crimes em ambientes virtuais deu um salto em 2020, por alguns motivos, dentre eles a pandemia. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Já na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados discutiram um projeto de lei que pretende garantir o direito de assistência jurídica gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta determina que a autoridade policial deve informar à Defensoria Pública, no prazo de 24 horas, o registro de ocorrência e dar ciência à vítima do direito à assistência jurídica. O projeto recebeu seis emendas e retornou às comissões. Também foi analisada a proposta que instituiu o Programa Estadual de Conscientização da Depressão Infanto-Juvenil. O objetivo é conscientizar a população da existência da doença entre os jovens, alertando sobre os riscos de não se adotar os tratamentos adequados. O projeto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Por último, os parlamentares votaram o projeto de lei que regulamenta a contratação de empresas organizadoras de concursos públicos. A proposta reforça que essas empresas deverão ser contratadas através de licitação, levando em consideração a qualificação técnica e profissional dos integrantes da banca. O projeto também prevê a proibição da contratação de empresas com precedentes de irregularidades comprovadas. A proposta recebeu cinco emendas e retornou às comissões.